Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Um prazer ter você junto com a gente para mais um Cabeça, mais um debate, mais um bate-papo. Importante a sua presença, importante a sua participação. Nós ficamos muito felizes quando você está aí do outro lado, gostando do que a gente faz, prestando atenção no que a gente conversa, pegando para você as informações, transformando dentro da sua cabeça o que a gente está conversando aqui para transformar a sua vida, fazer a sua vida melhor, fazer a sua vida mais interessante. Esse é o objetivo da Boas Novas, esse é o objetivo do Cabeça pra Cima. Conversar sobre todos os assuntos para que você, ouvindo o nosso papo, a nossa discussão, forme uma opinião, um conceito e viva melhor com isso. www.boasnovas.tv é o nosso site. Você encontra lá este programa a hora que você quiser, outros programas Cabeça pra Cima, Antenados, Galeria, Espaço Feminino, Voz Mulher, tantos programas da Boas Novas disponíveis on demand no nosso site. Cabeça pra Cima, arroba boasnovas.tv Você manda a sua opinião, sua sugestão, sua crítica, reclama, apoia, a gente lê e a gente faz o que você pede. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto muito sério e muito importante. As pessoas ainda matam por causa da religião. As pessoas ainda se matam por causa de religião. As pessoas torturam, as pessoas perseguem. A gente está vivendo num mundo perigoso, onde a intolerância religiosa está fazendo com que isso aconteça. Então é sobre isso que a gente vai conversar com uma galera muito bacana daqui a pouquinho, depois do nosso informativo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal asseguram as liberdades de expressão e de culto no país. Não temos uma religião oficial. O Estado brasileiro é laico, ou seja, se mantém neutro e imparcial às diferentes religiões. A Constituição também garante o tratamento igualitário a todos os seres humanos, quaisquer que sejam suas crenças. O Brasil tem normas jurídicas que punem a intolerância religiosa. A Lei 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Essa legislação, no entanto, não retira o direito a críticas. A quantidade de denúncias de intolerância religiosa recebidas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República cresceu mais de sete vezes, de 2013 para 2014. Muitas agressões são cometidas também pela internet. Segundo a Associação SaferNet, em 2014, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu 494 denúncias de intolerância praticadas em perfis do Facebook. Bom, vocês podem ver que esse é um assunto que a gente não pode deixar de conversar, a gente não pode deixar de discutir, e o cabeça para cima não foge de nenhuma discussão, a gente vai conversar sobre intolerância religiosa. Para bater esse papo comigo, nós temos Fábio Castro, teólogo e pastor da Igreja Presbiteriana do Peixinche, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Querido pastor Fábio, obrigado por ter vindo. Veio de moto. Veio de moto. Mas rápido, senão a gente não chega aqui no Rio de Janeiro. Senão não chega no Rio de Janeiro, né? Prazer estar aqui mais uma vez, Paulo. Prazer estar aqui mais uma vez com você conduzindo o programa, né? É verdade, que bom. Prazer. Legal. Para conversar também comigo, Ivanir dos Santos, ele é Babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras. Bem-vindo, Ivanir. Obrigado por ter vindo. Nada. É um prazer estar aqui conversando com você, né? E todo o seu público, sempre é bom ter uma conversa com pessoas tão importantes e agradáveis como as duas que estão aqui comigo hoje. Um papo importante, né, Ivanir? Claro. Muito importante, atual e necessário para o futuro da sociedade brasileira e mundial. Verdade. E também completa o nosso time, como diz a Celeste, o Nelson Águia. Ele é diácono, secretário da Comissão da Arquidiocese do Rio de Janeiro para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e membro do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Intolerância e Discriminação Religiosa para a Promoção dos Direitos Humanos, o Getirel, aqui do Rio de Janeiro. Que nome, Nelson? Verdade. Longo, né? Parece muitas tarefas, né? Mas estamos aí batalhando por essa questão que é muito importante, a questão da intolerância religiosa. Obrigado a você, Paulo, e à Rede Boas Novas pelo convite que nos fizeram. Mas é muito assunto, né? Você falou, parece um nome cumprido para muitas questões, porque são muitas questões. O assunto é denso, não é profundo, com certeza. Eu fico impressionado, eu estava falando lá na introdução do programa, as pessoas ainda se matam por causa da intolerância religiosa. E isso é uma coisa que é histórico, é muito antigo. As pessoas se matam há muito tempo por causa da religião. Por quê? O que vocês acham? Por quê? Paulo, eu acho que a gente erra na premissa. As pessoas acham que cada qual a sua religião, o que mais importa na sua fé é o seu dogma. E esquece que o que mais importa para Deus é o outro, é o ser humano. Jesus tem um enfrentamento com os sábios do seu tempo, em relação, os religiosos do seu tempo, em relação ao sábado, por exemplo. E ele diz assim, o que é mais importante? O sábado ou o homem? O dogma ou o ser humano? O amor ao próximo ou a defesa das suas convicções pessoais a respeito da sua fé? Se a gente entende que a nossa fé é verdade, que o caminho que nós estamos seguindo é o melhor, amém, vai em frente. O problema é que quando eu estou do lado de outro ser humano, ele é mais importante e não há nada mais sagrado para Deus do que ser humanos se amarem. E não importa que fé eles professam. E eu acho que o problema está nesse aspecto. A gente começa a partir do princípio, por exemplo, vou falar do ponto de vista evangélico, protestante, a gente começa a partir do princípio que evangelização é doutrinação, convencimento, mudar a cultura, proselitismo, sabe? A conversão do outro, ou melhor, o convencimento do outro à sua fé. E a gente esquece que o princípio básico do evangelho é o reino de Deus. O reino de Deus que estabelece justiça, que estabelece igualdade, que estabelece condições de vida mais humanas para todos os seres humanos. E esse é o princípio básico. E não há nada mais anticristão do que ser intolerante. Eu preferia esse princípio. Do que ser intolerante. Partindo do princípio que a nossa fé, ela olha para um Cristo que foi inclusivo em todos os seus aspectos. O que não significa concordância. Sim. Mas significa respeito, amor e compreensão do outro na forma com que ele consegue viver e perceber a realidade ao seu redor. Que é a grande questão da intolerância, né? Quando você não consegue respeitar que o outro pense ou sinta diferente de você. Não é, Ivani? O que você acha? A primeira coisa que você tem que observar também é que a intolerância, ela não é religiosa. Ela tem a ver uma questão de poder político. Toda vez que a intolerância se expressou no mundo, foi alguém perseguindo alguém para consolidar o seu poder. E aumentar o seu rebanho. Ou dizimar a cultura. A história mundial, ela mostra isso o tempo todo. No caso do Brasil, não é diferente. Porque é justamente o que o pastor colocou, que é uma contradição, né? Como é que você segue uma pessoa que mandou amar e você odeia? Um dos mandamentos está lá, né? Muito claro, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você odeia, você está fora disso. Você não é um bom cristão. Você já pode, sabe? Por mais que você não acredite da forma como eu acredito o desígnio sagrado, né? Do Criador, né? Daquilo que é divino. Você não tem o direito de uma forma fascista totalitária de dizer que o seu caminho é único e verdadeiro. Esse é o caminho que você acredita. É como a espiritualidade tocou no seu coração, né? E há um limite seu de respeito à fé do outro. Então, a intolerância, ela é baseada no preconceito, ela é baseada em forma extremamente de ignorância, de compreensão, de distorção da verdade, né? De distorção. Porque quando o cara fala, ele conta mentira. Há pouco tempo, um pastor deputado disse que os negros são descendentes de Khan. Que mó bobagem que ele disse, né? Mó bobagem, mó idiotice, para tentar disseminar justamente o ódio e o preconceito. Então, se você observar, tem a ver com isso. E depois a forma como... E depois a intolerância, ela vem de todos os lados, se você observar bem. Ela não é só específica. Embora nós somos as maiores vítimas, há um bando canoblé, mas você tem hoje ataques às igrejas católicas. Os evangélicos foram muito discriminados antes, né? Você lembra a história do crente, do não sei o que, quente. Não é isso mesmo que você falava? Sim, sim. Então, como é que você foi extremamente perseguido e você, no fundo, consegue perseguir o outro? E depois uma coisa que eu tenho também observado é que as mesmas questões que perseguiram o Cristo... Se repetem. Se repetem. Pessoas que se dizem cristão, porque ele foi chamado de feiticeiro, de uma série de questões, não é naquela época, né? Charlatão de tudo. E hoje, engraçado, as pessoas que dizem que são seus seguidores, utilizam dessa mesma viés preconceituosa, de incompreensão daquele período contra ele, para perseguir outros segmentos religiosos. Então, eu acho que é uma contradição muito grande. O que eu posso dizer é que isso não é de Deus, não é do Criador. O ódio, o preconceito é do humano, do ser humano. Então, você não pode aceitar que isso seja um ato de religiosidade. Porque, como muito bem se colocado aqui, não importa como você segue, né? Eu não posso ofender a sua fé. Se você acredita, né? Eu costumo brincar com todo mundo o seguinte, se eu chegar ali na rua e tiver o cara perante o poste, dizendo que o poste vai curá-lo, eu vou até ficar do lado e ver se eu pego a graça do poste, né? Mas, se eu demorar muito, eu posso ir embora e não posso ridicularizar aquilo que ele acredita. Por mais que eu ache que seja um absurdo, né? Porque o limite da fé é uma coisa muito, muito importante. E o limite do respeito ao outro, né? Eu quero ser humano. Então, eu acho que a questão da intolerância, se você observar, que ela tem crescido na sociedade, tem a ver com isso, não tem a ver com um ato de religiosidade nem de respeito religioso. É, o que é mais impressionante, que você estava falando aí, é que não há uma exclusividade nem para perseguir, nem para ser perseguido. Todos perseguem e são perseguidos em algum momento da história e essas perseguições... A partir da lógica política. E essas perseguições se repetem. E aí a lógica política se dá, bom, se a gente voltar bem no tempo, na Idade Média, no absolutismo, quando política e religião andavam de braços dados, quando o rei, senhor absoluto, também era o chefe da igreja e você traz isso para a atualidade, parece que não mudou nada, né? A gente estava falando antes no camarim... Os cristãos, no seu início, eram perseguidos, os primeiros cristãos... Sim, sim. Entendeu? Eram perseguidos justamente pelo Império Romano, entendeu? Então, era uma certa lógica, isso é uma questão. Você acha que mudou um pouco isso, Nelson? Porque a igreja, a religião católica, perseguiu muito e foi perseguida também, não é? Você acha que mudou isso? Você acha que hoje, em relação ao catolicismo, há mais tolerância e menos intolerância por parte da igreja? Então, Paulo, até a noite do dia 15 de novembro de 1889, nós vivíamos aqui no Brasil um estado em que se reconhecia uma religião oficial, que era a igreja católica. Na manhã do dia 16, isso acabou, não é? Isso. E foi ótimo, porque esta união entre igreja, estado, religião e estado, ela é perversa, tanto para o estado quanto para as religiões. E o foi também para a igreja católica, não é? Ela se imbuiu de uma ação estatal, não é? E não de uma ação evangélica. Então, isso foi ruim, não é? Porque ela se colocou no lugar de, não é? Quando ela deveria estar no lugar de Cristo e não do estado ou do poder do imperador, não é? Então, isso foi ruim. Então, é isso, não só aqui no Brasil, evidente, não é? Em outros lugares do mundo, quando nós vivíamos, por exemplo, a cristandade, não é? Na Idade Média, em que só a igreja tinha o poder de falar, de nomear os reis, de avalizar o estado, não é? De abençoar os monarcas, não é? Com óleo santo, não é? Então, isso tudo... Óleo santo continua, tem um monte de gente aí... Pois é, exatamente. Vendendo óleo, inclusive. Exatamente. Então, isso foi perverso. Então, eu acho que a igreja, sim, ela teve essa questão da intolerância, ela também foi perseguida, mas eu creio o seguinte, nós não podemos olhar agora a história com o retrovisor. Nós temos que olhar daqui pra frente. O que que nós podemos mudar? O que que nós podemos reverter essa situação? O que que nós podemos ser melhor hoje do que nós fomos péssimos ontem? Então, o intolerante, o fundamentalista, ele tem um espelho na frente dele, ele só vê a ele mesmo, não é? A verdade é a dele e o outro passa a ser um inimigo. É isso aí. Então, ele não percebe que a sua verdade, ela pode ser partilhada, ela pode ser compartilhada pelo outro. O fundamentalista, o intolerante, ele não vê que a sua verdade, que ele acredita, e deve acreditar, não é? Sim, claro. Como doutrina e dogma, para segui-la, ela pode também se apresentar em outras facetas religiosas, em outras religiões, em outro modo de ver a Deus, de sentir a Deus. Então, ele não percebe isso. E aí você vai percebendo, concordar ou não concordar, mas você não pode desrespeitar. É que o Ivaninho falou a questão lá do poste. Se o cara acredita que aquele poste vai fazer alguma coisa por ele, você pode, eu acho que você pode até dizer, irmão, isso aí é só um poste. É. E o cara te dizer, não, mas... É, é o meu Deus. Mas é o meu poste. Os antídotos do intolerante são duas coisas, os antídotos, né? São duas coisas. O diálogo e o respeito. É isso aí. Se ele se abre para dialogar, para estar com o outro, como falou muito bem o pastor, de interagir com o outro, o outro não ser um inimigo, não, o outro é uma riqueza para mim, ótimo. E a questão de você respeitar, né? Respeitar não é aceitar. Sim. Respeitar é saber que o outro tem as suas verdades próprias e que em algum ponto nós podemos ter em comum para abrirmos um diálogo. É isso aí. Abrimos um lance, abrimos uma estrada para que possamos conviver. É isso aí. Meninos, eu preciso fazer um break. Primeiro break. O papo está bom. A gente continua daqui a pouquinho no Cabeça para Cima falando sobre intolerância religiosa. A gente vai ao intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Depois que o outro, eu quero mais. Moçada, depois eu quero mais fazer. Tchau.